Fala galera, beleza? Aqui é a Cris Dei Santos, canal RDK Pinturas e hoje a gente vai dar um jeito aqui nessa parede aqui o que aconteceu? Aqui a pintura está toda boa, perfeita, bonitinha, lisinha mas quando bater um pouco do sol, aquelas ondulações do reboco e aí então a gente vai fazer uma preparação bacana aqui a gente vai aplicar mais uma demão de massa corrida rolada uma desempenadeira grande, para estar nivelando tudo certinho para deixar aqui o máximo possível do melhor então eu quero que vocês vão acompanhando aí e antes do vídeo começar, você já sabe vai deixando aquele like, inscreva-se, ative o sininho e para esse serviço aqui a gente vai usar o batedor de 1600 watts da Atlas, da linha Powertech vou mostrar para vocês aqui todo, viu a explicação desse batedor vamos colocar aqui a haste aí vem aqui, dá um torquezinho aí já era ele é 220 esse daqui a gente opta por ferramenta 220 e vou mostrar para vocês aqui esse batedor é composto de acionamento Soft Star ele vem com 7 velocidades seletor mecânico de rotação que é esse aqui embaixo aqui tecnologia para sua segurança total que ele vem botão de trava de gatilho que é essa daqui do lado ele vem com dupla isolação elétrica tanto é que ele não precisa daquele terceiro pino aqui que ele já é isolado a haste vocês viram aí na hora que eu fiz ela é de fácil instalação e ele é com escova isso aqui a gente troca bem rápido você vem aqui abre aqui tira e troca e lembrando por último ele é 7 velocidades que a gente faz o controle delas aqui desse lado e contando que aqui você vai ter uma reduzida e uma outra mais rápida para você ter o melhor ajuste na hora de você estar batendo qualquer tipo de material então galera bora fazer aquele teste vamos que vamos então agora vamos depois que a massa já está batida a gente vai usar esse rolo aqui vamos usar esse Nivelo Pro camado uniforme com maior cobertura então é um rolo excelente olha o rolo olha o material ele é um material diferente você relando assim parece ser tipo uma esponja de aço mas ele é bem macio bem bacana e não espeta olhando assim até que parece ser mas não é aí ele que a gente vai usar aí para estar esparramando a massa corrida aí nessa parede para poder estar nivelando o negócio aí eu gosto sempre fazer de cima para baixo aí é um rolo que enche bastante aqui a gente vai tentar nivelar essa parede sempre lembrando sempre forrar o chão talvez cair e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto